Meu nome é Paulo Ricardo, mais conhecido como Papa, sou morador aqui da Maré, cria da Maré, sou um ex-usuário de droga, usei num período de uns 12 anos aqui nessa cena da Frafranese, e assim o chegar das redes da Maré ali, através da atividade, comecei a participar, e aí eles enxergaram em mim algo que eu não me enxergava, que era um redutor de dano, e hoje eu estou fazendo parte da equipe como redutor de dano. Então, vamos conhecer mais um pouco do espaço normal? Eu sou Daniel de Souza, eu trabalho em uma das equipes de consultórios na rua aqui do município do Rio de Janeiro. Que pra gente é muito importante, porque quem frequenta o espaço normal vem aqui com a garantia e a possibilidade de recuperar uma cidadania que foi, de alguma forma, interrompida. De fato, existe muita negação de acesso a direitos de quem vive, sabe, em situação de rua. Existem muitos direitos negados. O projeto é uma experiência inovadora de desenvolvimento de novas metodologias de cuidado para a população em situação de rua e pessoas que usam drogas em contexto de favela e violência armada. Abrimos todos os dias para que as pessoas possam usar o local, para tomar café, banho, ver televisão e fazer oficina. Além disso, os conviventes participam de projetos de geração de renda, como vai contar pra gente a Daiane. Eu trabalho aqui no espaço, no Entre Bicos. Gosto de ficar aqui, participo também das atividades, que aqui é bom, que dá várias oportunidades. Sem espaço aqui, né, nós não ia ser ninguém, ainda mais nós moradores de rua. Nós não temos, não, cada um tem tua irmã? Aqui é o espaço ser a mãe de todos.